Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Ainda bem 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 Ainda bem